Roberto Joselito e ele não é sem noção ele tá perguntando aqui, comprar 500X ou esperar a NC500? ô Joselito a CB500X ela tá excelente cara, tá num preço aí de 46 a 50 mil e aí a NC a NX500 não é NC não, a NX500 essa NX500 ela virá em 2025 eu não acredito que ela venha em 2024 eu, Francisco pelo histórico da Honda quando eles anunciam a moto fora na Europa eles levam 24 meses pra lançar no Brasil, tá? pode ser que eles lancem ano que vem? no final do ano? pode ser mas pela história, pelo histórico da Honda eles lançam 24 meses foi assim com a CB500X atual foi com essa roda 19 foram 24 meses foi assim com a NC750X com controle de tração levou dois anos pra chegar no Brasil a gente viu lançando na Europa demorou dois anos mas a Honda trouxe isso é muito bom então a gente sabe que a Honda vai fazer essa mudança mas eu acredito que nos próximos 24 meses pode chegar nos próximos 12? pode eu não acredito nisso, tá? é a minha aposta e aí eu digo pra você você precisa da moto você tem dinheiro pra pagar e pra manter você precisa da moto agora responda sim ou não se der não um ou não pra essas três perguntas não compre se deu tudo sim compra Zé compra FI entendeu? não deixe não fique pensando assim ah vou esperar você vai esperar mas essa moto vai chegar cara ela não vai chegar pelos quase 50 mil reais da CB500X ela não vai chegar por esse preço ela vai chegar por quase 60 ou 55 entendeu? ela não vai chegar porque essa nova NX500 ela terá controle de tração ela vai ter um ela vai ter valor agregado esse valor esse valor agregado ele vai encarecer a moto então esqueça essa moto chegar pelo mesmo preço da linha CB500 atual não vai não virá então eu sugiro se você quer a moto agora tem dinheiro pra pagar e pra manter e precisa e precisa da moto né compra FI compra a moto é boa é o Coringa das motos aqui no Brasil tá é a moto Coringa e até o momento nenhuma tá batendo a CB500X tá custo benefício excelente manutenção muito mais barata do que as outras que você compra baratinho mas a manutenção é cara tá essa moto você compra cara mas a manutenção é barata né então eu eu hoje se eu tivesse precisando agora tivesse dinheiro pra pagar e pra manter eu compraria essa moto eu não esperaria tá então a decisão é sua no final das contas